Hoje eu vou Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e de um sopro de vida Então me faz pequeno por sem luz Descer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Não venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de obter a multiplicação Me dá poder de fio Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de fio E faz descer sobre mim A virtude voltíssima Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e de um sopro de vida Então me faz pequeno por sem luz Crescer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Não venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de obter a multiplicação Me dá poder de fio Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de fio Me dá poder de fio E faz descer sobre mim A virtude voltíssima Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de obter a multiplicação Me dá poder de fio Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de fio E faz descer sobre mim A virtude voltíssima E me curou Amém.